Fala galera do canal, mais um vídeo saindo por aqui e eu estou falando de novo, novamente, mais uma vez de Salinópolis afinal vocês sabem que Salinas tem o meu coração, mas esse rolê vai ser um pouco diferente vou fazer um passeio e também vou mostrar pra vocês nesse vídeo a praia do Espadarte é uma praia pouco conhecida aqui e é justamente por isso que eu quero mostrar pra vocês eu cheguei aqui na Praça do Pescador, na descrição eu vou colocar o Google Maps pra você se encontrar e vou mostrar pra vocês, aqui tem um porto onde você pode pegar o barco a gente vai fazer um passeio que dura 50 minutos e depois a gente vai parar na praia do Espadarte tá um pouco movimentado por aqui, ali tem outro porto também que você pode pegar o barco vou mostrar tudo pra vocês, mas antes vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações curte, comenta e compartilha e bora comigo conhecer mais um destino aqui no Nordeste Paraense em Salinas bora lá então, nós vamos fazer um passeio que dura mais ou menos 50 minutos no rio Arapepó eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, continua a minha companhia, vamos passar pelos mangues, o que mais? aí direto a gente vai passar pelas casas final do farovelho e vai pra Praia do Espadarte porque o Espadarte, não é só até lá, o pessoal tem que conhecer o Espadarte que a coisa mais maravilha se chama Praia do Espadarte vem conhecer a Praia do Espadarte aqui vê que Salinas, a travessia que nós estamos aqui Salinópolis o passeio que a gente está indo fazer é no valor de 100 reais a partir de 5 pessoas então a gente vai fazer esse passeio por aqui e na volta a gente vai parar na Praia do Espadarte então segue me acompanhando e aí 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 bom, finalizamos aqui o passeio a gente entrou num furo eu vi um mangue vi uma galera fazendo caiaque viu enfim, a natureza, né maravilhoso durou, foi bem rapidinho não durou uma hora não aí a gente chegou aqui ó, aí desce do barco e bem ali tem se eu não me engano são três barracas, tá gente? então é tem que andar um pouquinho mas é bem tranquilo na praia não entra carro então é super tranquilo pra família pra criança vale muito a pena se você não gosta de muita bagunça muita barulheira é bem tranquilo mesmo aqui então vou mostrar mais um pouquinho da praia pra vocês e não esquece de se inscrever aqui no meu canal pra continuar me acompanhando não esquece Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você não for fazer o passeio, a travessia de lá da Praça do Pescador até aqui dura apenas 10 minutinhos, gente. Como a gente foi fazer o passeio, durou 40 minutos, tá? E aí ele deixou a gente aqui na Praia do Espadarte. O valor do passeio, como eu falei pra vocês, a partir de 5 pessoas, 100 reais, tá? Então dá 20 por cabeça aí. E o passeio só pra você atravessar é 15. Então 5 reais a mais vale a pena dar essa voltinha aí pelo furo. Lembrando que a gente tá em fevereiro de 2024, tá, gente? Se você tiver alguma outra dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Que eu vou adorar te responder. Tudo que eu puder. Afinal, vocês sabem que eu amo Salinópolis, né? Eu considero a minha segunda casa. Porque eu venho com muita frequência pra cá. E aí vocês, se quiserem tirar alguma dúvida, também me segue lá no Instagram, arroba pra qual destino também no TikTok. E eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês que não existe somente a Praia do Atalaia e nem do Farol Velho. Existe a Praia do Espadarte também, que é bem tranquila, como vocês podem ver no vídeo, né? Hoje é segunda-feira, né, de carnaval. E tá desse jeitinho aqui, gente. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo, porque vem muita coisa legal por aqui. Coloca aqui nos comentários se você conhecia a Praia do Espadarte, se você ficou com vontade de conhecer, que eu vou adorar te responder. É isso, até o próximo destino. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho